No primeiro link da descrição você aprende a ganhar dinheiro online, tá esperando o que? Vidente Carlinhos trouxe suas novas previsões para o casal Bolsonaro e principalmente para Michele Bolsonaro, a primeira dama. Ele deu uma entrevista para um canal do YouTube na qual revelou que Michele tem uma carisma muito grande, uma pessoa muito simples e maravilhosa. O Vidente ainda disse que ela vai crescer muito, independente das atitudes de Bolsonaro, logo logo ela vai se engajar em algo muito além na política. Segundo a Induvidente, ela é uma pessoa muito humilde e 2019 será um ano muito positivo para a primeira dama Michele Bolsonaro. Ainda segundo Carlinhos, Bolsonaro é um homem dedicado que quer fazer o Brasil melhor. Não será fácil e muito menos em curto período de tempo que ele conseguirá fazer o Brasil melhorar. Mas segundo Carlinhos, Bolsonaro não vai terminar o seu mandato. Opinem nos comentários e até a próxima!